O que é o Ministério da Formação Profissional? Visagem da Formação e Ensino Profissional, criada há 10 anos. É também o entendimento da McDonald's, da TAP e do ISCTEIUELC. Por isso se juntaram para organizar este terceiro congresso. A vossa presença aqui significa que também do vosso lado existe esse mesmo entendimento. É algo que tem que ser pensado. Obrigado por estarem connosco. Só umas notas sobre o programa, embora seja conhecido de todos. Nós vamos ter 4 painéis, 2 de manhã e 2 à tarde. Em cada painel haverá um moderador, haverá 3 interventores, 2 ou 3 interventores. No final dessas intervenções, no final de cada painel, haverá questões, claro. O moderador vai colocar as questões que foram previamente recebidas, por alguns de vós seguramente. Sabem desde o início que tiveram a oportunidade de enviar as perguntas que quiseram. Mas também vão poder ter a oportunidade de conversar com os oradores num espaço que criámos lá fora, a que chamámos Speaker's Corner. Portanto, haverá sempre um intervalo a seguir a cada painel e poderão, se assim o entenderem, falar com um ou outro dos oradores nesse espaço, numa sala em frente, daquele lado. Lá fora estão também alguns tanos de algumas organizações e entidades ligadas à formação que vos convido também a visitarem, para tirarem dúvidas, para conversarem, trocarem impressões. Bom, não vamos perder mais tempo. Avançamos para a sessão de abertura deste 3º Congresso Nacional de Formação Profissional. Para esta sessão, tenho o prazer de chamar ao palco o professor doutor António Caetano, vice-reitor do ISCTE, em representação do senhor reitor do Instituto Universitário de Lisboa. O professor António Caetano é também membro da Comissão Organizadora deste Congresso. Chamo também o doutor Mário Martins, administrador do Format e também coordenador da Organização do Congresso. E ainda a doutora Sandra Fanha, gestora de formação da TAP Portugal e também membro da organização. Estão aqui já no palco para esta sessão de abertura, para o pontapé de saída para esta jornada de trabalho. E pedi-lhe já ao professor António Caetano, se faz favor, de usar a palavra em representação do senhor reitor. Bom, caros conferencistas e oradores, caros participantes do 3º Congresso Nacional de Formação Profissional, Meus senhores, minhas senhoras, muito bom dia a todos, antes de mais, cabe-me ter o prazer de, em substituição do senhor reitor do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, dar as boas-vindas a todos os presentes neste Congresso Nacional de Formação Profissional. É com muito gosto que o faço, porque de algum modo também estou ligado à própria implementação deste Congresso. Saúde por conseguindo todos os que nos honram com a sua presença e de um modo particular, os oradores, os moderadores e os organizadores, cujo esforço nos permite hoje desfrutar desta reflexão sobre a formação como uma focalização especial na integração e renovação de competências em contexto de trabalho. Particularmente, gostaria de parabenizar o núcleo duro da organização deste Congresso, que, como imaginam, representa um esforço incrível, e eles conseguiram, com aqui dois dos membros, sobretudo o Dr. Mário, dois dos membros deste núcleo duro, juntamente com os outros que, de facto, fizeram um esforço enorme para conseguir pôr de pé este Congresso, que creio que será um sucesso, na medida em que, não só pelo número de participantes que têm, mas pela qualidade das comunicações e das discussões que suponho que irão ter, também vão assegurar essa eficácia e vai ser, de facto, excelente este dia. Antes de mais, queria também salientar que, em boa hora, o ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, se comprometeu com a organização deste Congresso, através, sobretudo, da sua unidade de investigação em gestão, porque esta temática constitui uma das nossas áreas de eleição de investigação, de ensino, de prática e de transferência de conhecimento. A renovação e atualização permanente de competências constitui, sem dúvida, hoje, uma necessidade praticamente básica, quer das organizações, quer dos indivíduos. O nível de incerteza e as mudanças que temos assistido, ao nível global, e particularmente nas organizações, esse nível de mudanças e as incertezas que nós encontramos requerem que, de facto, permanentemente, ou muito frequentemente, se reflita sobre a formação, se repense a questão das competências e a integração, de facto, no contexto de trabalho. E esta questão da integração é ainda mais experimente. Creio que o ISCTE, neste aspecto, constitui um bom exemplo universitário de integração, como eu penso que vão ter oportunidades de ver mais em pormenor, ou de conhecer mais em pormenor, mas é algo em que nós apostamos, em que, de facto, estamos muito interessados em continuar a desenvolver. Se nós definirmos as competências como uma capacidade aprendida para desempenhar adequadamente uma tarefa, um dever ou um papel, isto dá-nos uma ideia do desafio tremendo que temos quando nos propomos repensar a formação e, sobretudo, quando nos propomos renovar ou discutir a renovação de competências em contexto de trabalho. Por isso, é importante, em meu entender, cruzar o conhecimento académico com o conhecimento dos académicos com o conhecimento dos profissionais. Eu penso que este é um bom espaço para isso. São conhecimentos, são tipos de conhecimento diferentes, mas são tipos de conhecimento que podem ser mutuamente enriquecedores e, por conseguindo, suponho que há muito a aprender mutuamente em termos de verem, por um lado, aquilo que na academia, na universidade, se desenvolve e o modo como se reflete sobre esses problemas e o modo também como os profissionais refletem os problemas que têm e como é que se pode, deste cruzamento, haver uma fertilização que pode ser importante do ponto de vista da aprendizagem e de uma contribuição para a renovação efetiva nesta perspectiva da renovação efetiva de competências em contexto de trabalho. Penso que estão no sítio certo para isso, porque o ISCTEP, por um lado, discute frequentemente e propõe-se também fazer esta ligação muito forte com os profissionais e, por outro lado, simultaneamente procura aprofundar em várias áreas a investigação científica sobre estas problemáticas. Espero que aproveitem bem esta oportunidade e desejo a todos um ótimo dia de trabalho e espero que, no fim do dia, de facto, a maior parte das pessoas sinta que valeu a pena estar aqui e que leva ideias para refletir, se não para mudar mesmo algumas ou atualizar algumas competências. Muito obrigado e muito bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais este Congresso Nacional da Formação Profissional. Vou ler aqui um pouco, não é muito longo um texto, mas primeiro queria começar pelos agradecimentos. Não podia deixar de o fazer. É o segundo ano consecutivo que realizamos este evento aqui no Esquité, uma casa que nós todos conhecemos pela competência do seu ensino e da investigação que aqui ocorre. É claro que também, um agradecimento especial também à TAP Portugal, à Mike Donalds, por apoiar e se juntar a esta iniciativa, porque todos nós acreditamos que é fundamental dinamizar o setor da formação profissional em Portugal. E por isso mesmo, nós notamos todos os anos um conjunto alargado e diversificado dos seus principais atores e dinamizadores. Penso que todos olharam já para o programa e podem constatar que temos entidades de áreas tão distintas como a saúde, embora a saúde hoje teve um problema de saúde, portanto hoje não vai estar, mas também temos a economia social, o ensino superior, a banca, forças armadas, temos também da área da distribuição alimentar, tecnologias de informação e comunicação, temos escola profissional, temos centros de formação de gestão direta e participada, e como não podia deixar de ser, duas das entidades públicas que, enfim, marcam todo o panorama da formação profissional em Portugal, que é o IFP e a ANCAP. Estes agradecimentos também são alargados naturalmente aos nossos oradores e moderadores que se disponibilizaram para estar aqui connosco hoje. Apoios e patrocinadores, também se a eles é difícil concretizar estes projetos, portanto o meu agradecimento especial e a todos os voluntários, que são muitos, quer dos que têm, quer da escola secundária, que nos estão aqui a apoiar neste evento. Pensar a formação, integrar e renovar competências em contexto de trabalho é o tema central, como já aqui referimos. As organizações, independentemente da sua dimensão e atividade, estão cada vez mais confrontadas com ambientes altamente concorrenciais e mutáveis, que obrigam a constante inovação e ajustamentos na eficiência e valor agregado para os clientes. A promoção da formação em contexto de trabalho permite esta complementaridade e otimização de competências, fundamental em qualquer fase da vida, fortalecendo pessoas e diferenciando positivamente as organizações. Segundo o CDFOP, o crescente reconhecimento de que a aprendizagem pelo trabalho pode melhorar a eficiência do mercado de trabalho, exige uma maior ligação do ensino e formação profissional aos locais de trabalho, uma vez que fica desta forma assegurada uma transição gradual da formação para o emprego. A formação em contexto de trabalho permite, então, a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo do trabalho e para a formação ao longo da vida. Podemos, assim, e já estou a concluir, afirmar que a formação em contexto de trabalho é um dos elementos diferenciadores do ensino e formação profissional, e, ao mesmo tempo, é uma potente estratégia de construção e desenvolvimento de competências e de aproximação entre dois mundos complementares, a formação e o trabalho. Em nome da organização e em nome do portal Format, muito obrigado pela vossa presença e espero que os trabalhos decorram bem e que deem por útil a vossa vinda aqui aos que têm. Obrigadíssimo a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Bem? Ok. Começo por agradecer o convite que foi endereçado à TAP Portugal pelo segundo ano consecutivo de estar na organização deste Congresso Nacional. Eu recordo-me das palavras que dirigia ao Format no final do Congresso do ano passado, que foi de que se mantivesse ativo e dinâmico, e isso aconteceu. Nós tivemos a oportunidade, ainda em 2005, de estar no Encontro Nacional de Formadores, um evento com momentos muito interessantes, estimulantes, como aqueles também que contamos ter aqui hoje convosco. Nós trazemos também o que é a nossa experiência de 71 anos a formar pessoas. Nós consideramos 71 anos uma fase de maturidade que nos responsabiliza, que nos faz tornarmos exigentes e acompanhar as exigências do nosso negócio. Como sabem, a indústria aeronáutica é uma indústria altamente regulada e competitiva e precisamos de corresponder a todo o momento às exigências da regulamentação, de tudo o que é exigido a uma companhia aérea que transporta pessoas. Nós temos cerca de 7 mil trabalhadores na TAP Portugal e desenhamos um plano de formação que vai desde a formação inicial, do momento de acolhimento, em que se preparam os trabalhadores para uma determinada função e nós na empresa temos centenas de funções que vão desde as operações de transporte aéreo, operações de assistência em escala, analistas de rede e depois todo um conjunto de funções de back-office que as empresas, que todas as empresas na sua maioria também detenham. Depois desta formação inicial, os nossos trabalhadores fazem formações de aperfeiçoamento de competências e atualização de competências e concluem uma formação, um projeto novo que a empresa tem de preparação para a vida ativa na transição para a reforma. Portanto, isto para vos fazer o percurso da formação desde a entrada, até a atualização e depois concluindo com a transição para a reforma. Toda a formação da empresa decorre em edifício próprio, com mais de 5 mil metros de espaço, 5 mil metros quadrados. Nós fazemos a nossa formação em salas, laboratórios, oficinas, simuladores, mock-ups, mas também temos formação em dois ambientes de trabalho especiais. Temos os nossos ângares e temos o ambiente de trabalho mais especial de todos, que é o nosso avião. E acontece, obviamente, formação no nosso avião. Nós, maioritariamente, realizamos formação presencial, mas temos também uma modalidade formativa na empresa que tem vindo a ser cada vez mais reconhecida a sua importância, que é a formação e-learning. Os nossos números do ano 2015 foram de 304 mil horas de volume de formação, foram mais de 22 mil formandos e mais de 3 mil e 500 cursos. Neste volume, o e-learning já representa 8% de formação. É bastante significativo. Posto este breve enquadramento sobre a empresa, achámos que seria interessante, e isso foi nos pedido pela organização, que falássemos da nossa experiência, das nossas práticas, olhando para a estrutura do dia. Isto é, olhando para os temas do painel 1, 2, 3 e 4. No que respeita ao painel 1, a universidade e a empresa, a TAP Portugal, desde os anos 80, desenvolve uma área de relação escola-empresa. Mantém-se próximo das entidades académicas, concede estágios curriculares, cumpre um aspecto de cidadania cooperativa-organizacional muito importante, que são os estágios profissionais para jovens desempregados. Colabora em trabalhos académicos para os diferentes níveis de habilitação, a licenciatura, o mestrado, o doutoramento. E tem projetos muito interessantes nas nossas áreas de manutenção, engenharia e transporte aéreo, que são projetos de ID. Temos equipas nossas a trabalhar com diversas entidades nacionais e internacionais para desenvolver projetos de investigação e desenvolvimento. Ainda no tema do painel 1, a universidade e a empresa, eu digo deste modo, mas pode ser a universidade e o trabalho, as escolas e o trabalho, nós temos uma relação muito especial, muito próxima e valorizada com o IFP. Nós reconhecemos nos centros de formação do IFP as qualificações que a nossa empresa necessita. Portanto, os seus jovens respondem àquilo que a TAP, para levar a cabo a sua operação aérea, necessita. E tem sido possível nós participarmos na componente prática do contexto real do trabalho, de cursos de metalurgia e metalomecânica, de automação eletrónica, turismo e lazer, contabilidade e administração, entre outros. Ainda sobre o painel 1 e para finalizar o painel, gostaria de vos referir um curso de verão em que colaborámos com a Universidade Nova e com uma Universidade da República Checa. Portanto, estudantes universitários na área das operações do transporte aéreo e que durante uma semana estiveram em Portugal e durante essa semana estiveram entre a Universidade Nova, a TAP e outras empresas do meio da indústria aeronáutica. Passando para o painel 2, inclusão social, eu com muita segurança afirmo que é a estrelinha dos nossos olhos. Hoje na TAP trabalham efetivos mais cerca de 100 trabalhadores e entre estas pessoas, que são todas efetivas, nós temos pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas mudas, temos pessoas com paralisia cerebral, paralisia motora, autismo, síndrome de Down. Nós temos os postos de trabalho adaptados, todos eles são úteis e sabemos que o que é mais importante é o aspecto social e familiar. Eu ontem quis conversar com uma colega que tem na sua equipa vários elementos portadores de deficiência e ela recordava-me um caso, e eu trago aqui hoje porque gostaria de partilhar convosco, um jovem que chegou à empresa e mal falava, esteve 10 anos connosco em regime de contrato a termo, porque não havia moldura contratual para, durante a sua deficiência, poder ser um trabalhador efetivo na companhia aérea. Finalmente isso foi possível com cláusulas especiais e os pais deste jovem disseram vocês não precisam lhe pagar um salário. Para nós o que é importante é sabermos que ele tem aqui um porto de abrigo. Isto são palavras muito marcantes para nós, portanto, aí a estrelinha dos nossos olhos e os colegas que diariamente se cruzam connosco e nos ajudam a cumprirmos as nossas tarefas. No que respeita ao painel 3 e 4 da formação inicial e formação contínua, procuramos potenciar o cruzamento de experiências, de gerações, trazemos à formação diferentes perfis, diferentes idades, diferentes experiências. Temos um conjunto de cerca de 350 formadores no ativo, que procuramos desenvolver com formação contínua, com atualização técnica, com encontros de formadores, que são momentos formativos que fazemos há mais de 20 anos e que são valorizados e acompanhados e promovidos dentro da empresa, porque a empresa também é assim, também é elevada, é desafiada, os colegas desafiam-nos e procuram promover estas ações. Dos cursos básicos, gostaria de destacar a formação básica de tripulantes de cabine, a formação básica de assistentes de escala, de assistentes de contact center e a formação básica de técnicos de manutenção de aeronaves. Nós temos uma escola de mecânicos, é um modo também simpático de nós a designarmos, ela é uma maintenance training organization, foi a primeira entidade certificada em Portugal, com uma certificação a EASA, portanto, estes jovens que cumprem os seus cursos de formação em várias especialidades, saem com uma licença europeia. Na formação de qualificação, é claro que devemos destacar a formação dos nossos pilotos, toda a formação de refrescamento, que é cumprida e que na empresa, muitas funções, várias destas que eu acabei de referir, são reguladas, precisam de ser comprovadas as apetências em períodos muito curtos. Temos momentos de formação contínua, de seis em seis meses, de ano a ano, e de destacar aqui nestes contextos da formação inicial e contínua, um aspecto muito importante. Falei sobre a empresa, falei sobre os cursos, falei sobre os formandos, sobre os formadores, nós não podemos ter em sala, e isso digo-vos, é uma exigência muito grande que temos, e precisamos de criar sistemas de controle, nós não podemos ter em sala alguém que não tenha, em X tempo, aquela matéria, ou aquela formação certificada no seu currículo profissional. É extremamente exigente conseguir garantir tudo isto para 350 pessoas que diariamente estão em sala, em walk-up, em ensino de uma dor, em hangar. No que respeita à formação dos mecânicos de avião, aproveito para vos trazer também uma experiência que tivemos, com uma escola holandesa, em ensino dual, e os nossos, foi possível, foi há alguns anos atrás que ocorreu, foi muito interessante, receber nas instalações da manutenção em engenharia, alunos técnicos de manutenção de aeronaves, e nós depois também podermos ter levado à Holanda, à escola, uma escola similar àquela que nós temos, os nossos técnicos de manutenção de aeronaves. Para terminar, quero referir que nós, para o ano, fazemos 30 anos de concretização, de formação básica de mecânicos de avião na empresa. Melhor do que falar, diz-se que é ver, eu vou mostrar-vos um vídeo em que nós retratamos um dia de formação na TAP, na voz de um formando que hoje é trabalhador da empresa, e de uma formadora com larga experiência. Muito obrigada, é uma estreia absoluta deste vídeo. Queria agradecer às equipas TAP aqui presentes pelo apoio e pelo suporte, é muito bom passar os olhos pela audiência e ver muitas caras conhecidas de áreas do transporte aéreo, das operações de voo, da parte comercial, da manutenção e engenharia. Muito obrigada a todos. Muito obrigada às pessoas que, comigo, com o Mário e com o professor António Caetano, levaram a cabo a concretização deste dia, que esperamos que seja muito estimulante para todos. E gostaria de terminar dizendo que a TAP foi, a TAP é, e a TAP pretende continuar a ser um parceiro ativo na dinâmica deste tipo de eventos. Muito obrigada a todos. Doutora Sandra Franha, Doutor Mário Martins, professor António Caetano, muito obrigado. Vamos passar para o primeiro painel, mas eu queria também cumprimentar neste momento as pessoas que nos seguem através da internet, nós estamos a fazer uma transmissão ao vivo, em streaming, portanto, queria cumprimentar também os que não puderam estar aqui connosco, mas estão de qualquer forma a seguir os nossos trabalhos a participar também. E ainda uma palavra também para os elementos da Casa Pia que estão a assegurar a tradução para língua gestual portuguesa, ali daquele lado, quer para quem possa necessitar desse serviço aqui, mas também para os tais que nos estão a seguir através da internet. Passamos então ao primeiro painel. não é só teoria, não é só prática que servem para a formação profissional, é preciso conjugar as duas. E o título deste painel é precisamente Teoria e Prática na Universidade e no Trabalho. A moderadora deste painel é a professora Sílvia Silva, diretora da BRU, uma unidade de investigação aqui no ISPT. Chamo também a professora Suzana Carvalhosa, pró-reitora do Estudo do Ministério do Estado de Lisboa, o professor Luís Ferreira da Universidade de Aveiro e a doutora Marguerida Calado da Microsoft. Professora Sílvia Silva, a palavra agora é sua, faz favor. Agora está. Muito bom dia a todos. Gostaria também de agradecer quer a todos os colegas que estiveram na organização, mas que também aos participantes que aqui estão hoje para refletir connosco nestas questões e também para aprendermos uns com os outros sobre experiências diferentes e práticas diferentes dentro desta temática de integrar e renovar as competências. Vamos então dar início a este painel. Temos, como foi apresentado, três intervenientes. Eu penso que, do ponto de vista de gestão, vamos ter as sessões de apresentação seguidas. Eu faço a introdução a cada orador e depois, então, irei apresentar algumas das questões que foram colocadas pelos participantes e tentaremos ter aqui uma intervenção vossa sobre essas questões. Então, a primeira apresentação que temos é da professora Suzana. Carvalhosa, que é a pró-reitora para a inovação curricular e pedagógica no ISCTE e também docente aqui no Departamento de Psicologia Social das Organizações e que, de certeza, nos vai falar um pouco sobre como é esta experiência da teoria e da prática no ISCTE. Muito obrigada. Muito bom dia a todos e a todas presentes neste terceiro Congresso Nacional de Formação Profissional. Gostaria também, em primeiro lugar, de agradecer aos organizadores deste evento, deste Congresso, pela oportunidade de estar aqui e de trocar algumas ideias e algumas impressões com vocês. Dei ao título desta comunicação Inovação Curricular e Pedagógica no ISCTE e UEL, Práticas de Promoção de Competências, porque tenho, desde 2014, esta responsabilidade na equipa reitoral aqui do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, desenvolver a área da inovação curricular e pedagógica nesta instituição de ensino superior. E o que vos trago para apresentar hoje é o modo como pensamos e pensamos esta inovação curricular e pedagógica com exemplos concretos de práticas de promoção de competências. Neste sentido, desde 2014, acreditamos e queremos e trabalhamos para que esta inovação curricular e pedagógica nas três áreas de qualquer instituição de ensino superior, o ensino, a investigação e o serviço à comunidade possa ser ao nível em especial do ensino e da educação que proporcionamos aqui no ISCTE e UEL nas nossas três grandes áreas científicas, que esta inovação ao nível dos nossos currículos e a inovação ao nível pedagógico possa ser um processo participativo e transversal e aqui por participativo entendemos que possam estar envolvidos os docentes, os nossos estudantes, os colaboradores da nossa instituição, mas também todos os stakeholders externos. É um processo transversal porque é transversal a toda a nossa instituição, visualmente da qualidade, pertinência e coerência dos nossos cursos de modo a desenvolver um conjunto de competências que consideramos que, para além das competências profissionais, que cada um dos nossos cursos sejam ele cursos de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, considerando como essas competências profissionais adquiridas, mas para além destas, um conjunto de competências pessoais e relacionais indispensáveis para os nossos estudantes poderem integrar o mercado de trabalho. Desta forma, e tendo por base a visão da nossa instituição com este lema de explorar o futuro, acreditamos também ao nível da inovação curricular e pedagógica que o que queremos é educar hoje os nossos estudantes de hoje e que eles se transformem em cidadãos competentes inovadores para o século XXI. E é com este mote deste educar hoje cidadãos competentes inovadores para o século XXI que vos vou passar a descrever a forma como temos levado a cabo esta visão. Gostava de perguntar à assistência o que é isto que tenho na mão. Projetei porque nem todos talvez lá atrás consigam ver o que eu tenho na mão. Podem-me dizer o que é isto que eu tenho na mão? Alguém nesta sala levanta o braço se não sabe o que é isto obrigada sou também docente conforme foi feita a apresentação sou docente nesta instituição e como tal dou aulas também aos alunos do nosso primeiro ano das nossas licenciaturas primeiro ano primeiro semestre e aqui era expectável da minha parte que todos me soubessem responder a esta pergunta como responderam e ninguém levantou o braço a dizer o que não era. Pois bem não é isto que se passa já nas nossas salas de aula alunos primeiro ano primeiro semestre das nossas licenciaturas que têm 18 anos de idade. Alguns deles perguntam perante este mesmo exercício de lhe mostrar este objeto professora como é que conseguiu imprimir o ícone do salvar? Portanto é também um bocadinho com base no que são as competências dos nossos estudantes agora que nós procuramos desenvolver organizar os nossos currículos os nossos cursos as nossas competências profissionais mas também as nossas competências relacionais e pessoais. Com mote também no lema como vos disse e no que são atualmente os estudantes e os estudantes em particular aqui do ISCTE-UL que desenvolvemos e como é que começámos a pensar e organizar os nossos cursos. A primeira coisa que pensamos é então no perfil de saída dos nossos alunos. Procuramos ter em consideração uma análise perspetiva do mercado da sociedade depois procuramos ter em consideração as orientações estratégicas a longo prazo temos em consideração para este perfil de saída um conjunto de stakeholders como já vos falei e acima de tudo queremos que os alunos os nossos estudantes ao saírem do ISCTE-UL estejam preparados para a vida. e o que é que nós podemos fazer para este perfil de saída acreditamos também que este perfil de saída só é possível de estarem preparados para a vida e para o mundo do trabalho através do desenvolvimento de competências listamos então um conjunto de competências chave e depois um conjunto de competências gerais e específicas para cada nível de ensino e para cada área científica procuramos também centrar-nos na avaliação destas mesmas aprendizagens e para estas competências o que temos em consideração é então a estrutura curricular dos nossos cursos de que forma é que conseguimos realmente fazer este desenvolvimento de competências mas como vos disse quando foi lançado o desafio de em 2014 pensar o que era e desenvolver e pôr em prática a inovação curricular e pedagógica no ISCTE-UL uma questão mais uma vez me apareceu no meu pensamento porque além de docente sou também investigadora e pensei então que competências são estas que competências chave são estas que nós queremos desenvolver nos nossos alunos aqui no ISCTE-UL ao nível do processo de ensino-aprendizagem temos também em consideração que este desenvolvimento de competências tem que ser mediado e moderado pelo processo de ensino-aprendizagem ao ser centrado no aluno ter horas de contato direto e horas de contato indireto mas como é que poderíamos então desenvolver estas competências chave então como investigadora primeiro fiz revisão de literatura sobre o assunto onde encontramos diversos modelos sobre o que são as competências e as competências para o século XXI mas dada a diversidade também de áreas científicas aqui no ISCTE-UL não fiquei satisfeita apenas com o que consegui recolher ao nível da revisão da literatura como tal como investigadora em todas as reuniões que fazíamos seja com docentes com diretores de departamento diretores de escola com os nossos estudantes com os nossos funcionários passei durante dois meses nas nossas reuniões passava post-its às pessoas e pedia que no final da reunião me entregassem dois ou três post-its com as competências que consideravam que fossem imprescindíveis para promover e desenvolver no estudante ISCTE-UL e no profissional do futuro e foram diversos os post-its que me foram entregues fiz uma pequena análise de conteúdo desses mesmos post-its aqui são apenas alguns alguns exemplos portanto com base no que são os post-its dos docentes dos estudantes e dos colaboradores do ISCTE-UL criamos então o que seria esta inovação no ensino do ISCTE-UL não ficamos satisfeitos com as competências do século XXI com base então nessa mesma fonte de informação interna designamos então que o que queríamos desenvolver no ensino no ISCTE-UL eram competências para a ação na sociedade listamos estas competências não só como competências mas como princípios fundamentais e éticos no nosso ensino daí a barra da ética estar transversal a todas as outras competências e colocamos então como prioridades o espírito crítico a criatividade a comunicação e o trabalho em equipa como as principais competências elas sempre ancoradas nos princípios do empreendedorismo da autonomia da responsabilidade social da adaptabilidade funcional e da interculturalidade depois de ter esta informação numa perspectiva também de futuro o nosso ensino não pode ser centrado no presente nem no que é hoje nós temos que preparar os nossos profissionais os nossos estudantes como futuros profissionais para um mercado de trabalho que está em constante mudança e alteração portanto não podemos preparar os profissionais para o mercado de trabalho de hoje temos que preparar os profissionais os nossos estudantes para um mercado de trabalho do futuro e se virmos neste este 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 quadro do World Economic Forum onde nos aponta aqui as três principais competências em 2020 como resolução de problemas pensamento crítico e criatividade que são o top 3 em 2020 como eles estão distribuídos agora em 2015 portanto não podemos pensar no que são as competências de agora temos que pensar os nossos cursos e os nossos currículos no que são as competências de 2020 e 2030 desta forma e porque eu vou desta forma ao nível do perfil de saída além de termos em constante consideração esta análise permanente do mercado de trabalho procuramos também por outro lado estar em articulação e estabelecer parcerias com diversas organizações empresas e outras entidades e procuramos que haja esta constante alerta para a importância da aprendizagem ao longo da vida ao nível do desenvolvimento das competências nos nossos cursos e a própria estrutura e o desenho destes cursos tem que ter e tem em consideração estas competências de forma para que isto também aconteça as nossas unidades curriculares estão também a sofrer reestruturação a avaliação como avaliamos os nossos estudantes é também um ponto muito importante porque a avaliação que ainda fazemos no ensino superior é mais centrada numa aquisição de conhecimentos e não realmente no desenvolvimento de competências e a formação com os nossos orientadores seja para trabalhos de investigação como dissertações ou testes seja para estágios em contexto real de trabalho ao nível do processo ensino-aprendizagem gostava de vos realçar então a parte a prática que vos tenho para falar hoje em 3 minutos neste processo de aprendizagem porque queremos preparar os nossos estudantes para serem cidadãos competentes inovadores com competências para a ação na sociedade desenvolvemos desde 2014 também desde setembro de 2014 uma atividade a que chamamos You Welcome o nome da nossa instituição é ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa e então desenvolvemos desde há dois anos entre 2014 e 2015 uma atividade a que chamamos You Welcome e o que é esta atividade o que é esta nossa prática é durante uma semana recebemos os nossos novos estudantes de licenciatura mas essa recepção é feita de forma a que desde o primeiro dia que eles entram no ISCTE é uma semana que antecede o início das aulas o início formal das nossas aulas eles têm uma semana onde têm que desenvolver uma solução uma ideia um projeto com base em cinco temas diferentes cinco desafios que lhes lançamos e os desafios são por exemplo o cotidiano universitário a aldeia global sustentabilidade e ambiente e onde eles durante essa semana são organizados em equipas multidisciplinares cinco estudantes um de cada licenciatura e temos diversas equipas a funcionar e durante essa semana eles recebem formação eles desenvolvem trabalho em equipa são acompanhados por estudantes mais velhos do ISCTE que recebem também formação como mentores e por docentes do ISCTE que também recebem formação para trabalhar com estes novos estudantes aos quais chamamos tutores desta forma recebemos os alunos preparando-os para o que é o ensino superior para as competências que nós consideramos essenciais como vos falei a criatividade o pensamento crítico o trabalho em equipa e desta forma durante essa semana que antecede as aulas já tivemos duas edições em 2014-2015 estamos a preparar a edição 2016 todo o trabalho que é feito é feito trabalho em equipa com estas equipas dos 5 elementos acompanhados por alunos mais velhos mentores e por docentes doutores e desenvolvem um conjunto de atividades como voluntariado recebem formação em workshops sobre ideação e learning empreendedorismo por cito de pesquisa bibliográfica mas também convidamos é que se pode ver aqui em cima antigos alunos do ISCTE que são os primeiros a dar feedback aos projetos destes nossos estudantes envolvemos os antigos alunos que vêm ao ISCTE no final do seu dia de trabalho a dar feedback a estes projetos os alunos aprendem também como fazer as suas apresentações desenvolvem portanto um grande conjunto de competências e no fim há então um concurso de apresentação neste mesmo auditório como podem reconhecer na fotografia aí em cima onde temos um conjunto de entidades externas também ao ISCTE que são o júri que vão avaliar estes mesmos estes mesmos projetos portanto os alunos antes de terem o seu primeiro dia de aulas já passaram uma semana onde conhecem a instituição conhecem os colegas conhecem todos os conhecem muitos dos docentes e estão aqui antes de começarem as aulas neste mesmo palco a fazerem a apresentação de um projeto há um projeto vencedor de cada um dos temas de cada um dos cinco temas e envolvemos realmente toda a comunidade ISCTE desta forma com esta com esta prática queremos desde o primeiro dia estar a preparar os nossos estudantes e desenvolver neles competências não só para porem em prática no ISCTE enquanto estudantes mas para desenvolverem no seu futuro profissional muito obrigada pela vossa atenção muito obrigada muito obrigada pelo cumprimento do tempo que ele estava destinado que é fundamental para que se possa ouvir todos os convidados passo então agora a palavra ao professor Luís Ferreira que é professor auxiliar no departamento de economia e gestão e engenharia industrial na Universidade de Aveiro e também diretor do mestrado de engenharia e gestão industrial Ora muito bom dia a todos meus senhores gostaria de agradecer o convite endereçado onde estava a ver para estar presente neste congresso para o início é com muito prazer que venha no ISCTE e portanto participar neste primeiro panel não vou deixar e espero que os colegas me permitam esta nota não vou deixar de dar uma pequena nota sobre aquilo que é a Universidade de Aveiro e aquilo que é o mote do nosso campus que é algo que nós digamos damos muito valor à medida em que de facto tem algo que o torna distinto só uma pequena nota relativamente àquilo que é a dimensão da Universidade estamos a falar de uma Universidade de média dimensão com qualquer coisa com 910 docentes são os últimos números que nós temos o número de 13.600 alunos e com um número já significativo de alunos de pós-doc e uma Universidade que tem feito ao longo dos anos um esforço muito grande de se internacionalizar e isso manifesta-se de facto pelo número de nacionalidades diferentes que temos no campus 76 e pelo que eu sei este número já está desatualizado mas à boa maneira depois nós fazemos as apresentações nós arrependemos sempre de algumas coisas e eu vou começar pelo fim de facto e este é o mote a Universidade de Aveiro como rede de formação e inovação precursora e força motriz do desenvolvimento regional e da criação de riqueza e portanto este mote esta imagem que nós queremos aqui passar tem de facto muito a ver com aquilo que é a forma como na Universidade de Aveiro nós olhamos para esta questão da integração dos nossos alunos no mercado de trabalho e de facto conseguimos o fazer e temos o vindo a fazer com algum sucesso e gostaria que estivessem presente que a Universidade de Aveiro é uma universidade que fez há pouco tempo 40 anos portanto não é uma universidade com 700 anos como outras ou seja tem vindo a fazer o seu percurso paulatinamente mas de facto é uma universidade que está muito bem enquadrada ou seja nós naquilo que é o nosso o que eu poderei designar como o nosso Interland nossa área de intervenção nós de facto procuramos e até por uma questão geográfica a Universidade de Aveiro está presente não só em Aveiro mas através da sua extensão noutras regiões nomeadamente através das escolas politécnicas Aveiro Norte Escola sobre Tecnologia de Águeda está presente em Oliveira das Emeis bem como em Águeda e portanto a Universidade de Aveiro fez ao longo dos últimos anos e isto tem sido um apanagem dos diferentes reitores de se alargar digamos que alargar aquilo que é a sua zona de intervenção para além da sua presença na cidade de Aveiro e de facto estamos presentes e temos procurado ao longo dos anos trabalhar muito esta dinâmica e estas questões da proximidade com aquilo que são os nossos principais stakeholders e com as empresas e com as entidades públicas que acolhem os nossos alunos bem como com outras universidades portuguesas ou internacionais com o qual desenvolvemos colaborações entre os quais o ISCTEA felizmente também o fazemos claro que isso significa que e este é um ponto muito importante relativamente à formação porque de facto a formação no fim independentemente das preocupações que nós possamos ter e claro partilho e registrei com muito agrado a intervenção anterior e algumas notas tirei sobre as questões da formação e o acolhimento aos nossos alunos importa-nos também garantir que no fim dos seus processos de formação o objetivo dessa formação é alcançado e para além das competências que eles adquirem há uma coisa que nos preocupa muito que é de facto a empregabilidade e de facto nós o tema da empregabilidade é uma pedra vital daquilo que é o esforço que os nossos cursos fazem que os diretores dos cursos fazem e eu aqui estou a falar na qualidade de um diretor de um curso que é o curso de mestrado em engenharia e gestão industrial é um curso que fez recentemente 25 anos na Universidade de Aveiro e é talvez um dos cursos que tem os níveis mais elevados de empregabilidade durante os níveis de empregabilidade dos cursos na Universidade de Aveiro e felizmente dos níveis mais elevados de empregabilidade dentro dos cursos na área de engenharia e gestão industrial e isto é um ponto para nós que é extremamente importante ou seja quando nós estamos a preparar os nossos alunos o que é que nós fazemos ou como é que nós entendemos que podemos trabalhar esta empregabilidade e fazemos-lo como? Fazemos-lo na Universidade de Aveiro através da promoção de estágios curriculares e isto é uma prática que é comum a muitos cursos a muitos dos cursos da Universidade de Aveiro nós temos na Universidade de Aveiro a nossa oferta formativa temos alguns cursos que são mestrados integrados mas temos muitos outros cursos que são mestrados únicos e exclusivamente mestrados e portanto ou seja em que os alunos em que a procura destes de alguns destes mestrados é extremamente igual e se olharmos para esta para esta questão da empregabilidade como é que nós a trabalhamos como é que já a vemos a trabalhar há muitos anos o estágio curricular esta oportunidade que nós damos aos alunos é uma digamos é uma unidade curricular portanto é os alunos é-lhes concedida a possibilidade de fazer ter uma primeira experiência um primeiro contacto com o mercado de trabalho geralmente no segundo ano do mestrado o que é que é distintivo relativamente a outras experiências estes estágios curriculares têm durações compreendidas entre 7 a 8 meses ou seja nós colocamos um aluno durante 7 a 8 meses numa empresa colocamos esse aluno durante 7 a 8 meses reparem isto é a baliza sobre a qual nós trabalhamos estamos a falar de uma unidade curricular que num mestrado que tem 120 STS representa 48 STS ou seja estamos a falar de um peso muito cerca de 40% é um peso digamos é uma manifestação espero que compreendam um peso que nós damos da importância que nós reconhecemos que o estágio curricular tem portanto ou seja nós fazemos este exercício colocamos os alunos nas empresas e percebemos há vários anos para cá de facto que as empresas olham com muita pertencia para isto ou seja as empresas que acolhem os nossos alunos têm progressivamente e paulatinamente percebido o potencial que isto tem claro que esta oportunidade que nós damos aos nossos alunos envolve com ela também alguns desafios no caso particular do mestrado de engenharia e gestão industrial nós estamos a falar em colocar por ano entre 50 60 alunos nas empresas é um processo que começa a ser habitualmente é um estágio curricular inicia-se em setembro é um processo que começa a ser preparado por abril maio ou seja onde nós começamos a abordar as empresas e repare isto já é um processo que já vem já faz parte da rotina das empresas que acolhem os nossos alunos a partir de abril maio março começam a contactar os diretores de curso a manifestar a sua disponibilidade e o seu interesse em acolher alunos posso-vos dizer nós temos uma lista de empresas cerca de 400 empresas que regularmente recolhem os nossos alunos manifestam não todos os anos como devem imaginar mas todos temos alguns parceiros digamos aos quais uma Bosch uma Renault grandes multinacionais que têm programas já muito estruturados já muito montados já muito alinhados para acolher os nossos alunos e em alguns casos mais alunos eu tivesse para enviar para as empresas mais alunos eles iriam acolher felizmente estamos a falar de 50 a 60 alunos estamos a falar de uma base de dados de 400 empresas estamos a falar de felizmente um rácio de ofertas para a procura de cerca de um aluno para cada duas a três ofertas e portanto o que significa que para os nossos alunos nós a universidade acabamos por ficar numa situação muito confortável na medida em que damos a possibilidade aos nossos alunos de escolherem ou seja eles podem escolher claro está que aqui não há isto não há belas sem senão ou seja apesar de nós termos muitas empresas a fazerem muitas vezes algumas coisas correm mal e portanto também um bocadinho esta experiência que eu quero partilhar com vocês é que apesar destas empresas e o seu número de projetos que são oferecidos aos nossos alunos ser um número muito elevado e nós sabemos que isso tem uma elevada empregabilidade ou seja a probabilidade de um aluno que faça um estágio curricular com a duração de sete a oito meses numa empresa mesmo que ele não seja contratado por essa empresa naquele momento são alunos tipicamente tão sinalizados ou seja subcomportamento se o desempenho do aluno for em linha com aquilo que é as expectativas das empresas são alunos que mais tarde acabam por ser contactados no sentido de serem contratados por essas empresas embora hoje este ano por exemplo eu comentava alguns dias atrás em conversa com o Dr. Mário Martins a propósito deste evento por exemplo neste momento preocupa-me ou seja a empregabilidade é algo que está garantida de facto acontece mas este desafio este acolhimento digamos a forma simpática digamos para vocês perceberem nós temos empresas hoje em dia na região da Aveira uma certa empresa e o ano passado acolheu 12 alunos nossos ou seja a Renault grosso modo monopolizou o acolhimento dos nossos alunos uma voz acolheu 8 ou 9 alunos ou seja duas empresas de repente ficam-nos com 30% dos alunos claro está que estas empresas não vão acolher não vão contratar estes alunos no futuro não vão contratá-los todos como devem imaginar alguns deles irão ficar lá problema alguns deles a meio dos estágios estão a ficar lá e o que é que isto significa significa que estes alunos de repente que estão a fazer um determinado percurso académico que estão a ser acompanhados por um orientador há um professor que orienta ou seja cada aluno tem atribuído um orientador de repente eu recebo contactos dos alunos e dizer professor a empresa está-me a oferecer uma proposta está-me a fazer uma proposta de um contrato de trabalho e eu não vou dizer a nenhum aluno não me atreverei a dizer a nenhum aluno para recusar essa oferta no entanto isso levanta-nos um problema que é os alunos não acabam porque os alunos entram no mercado de trabalho acabam por não concluir os seus cursos e portanto as empresas também numa linha desta linha da responsabilidade social corporativa há bocado peço desculpa à senhora da TAP que estava aqui não estou a vê-la nós há alguns anos atrás tivemos alunos na TAP também a fazer estágios mas as empresas também têm que perceber isto os alunos têm que concluir os seus processos a sua formação e portanto um das dificuldades e um dos desafios que eu tenho neste momento é garantir que os alunos iniciam os seus estágios curriculares maximizam a sua empregabilidade mas também na perspectiva da universidade que é um KPI que nós monitorizamos e sobre o qual nós devemos estar muito atentos porque se eles não acabarem os cursos isso vai corresponder grosso modo à banda escolar se eles não concluírem os cursos significa que são miúdos que vão ficar eu peço desculpa por referir-me a eles miúdos nestes termos são alunos que vão ficar com os seus percursos académicos sem estarem concluídos e estarão muito bem enquanto as empresas os contratarem mas de facto se alguma coisa não correr bem aquilo que temos são pessoas que de facto não concluíram os seus percursos profissionais portanto esta formação no mercado de trabalho é algo que nós valorizamos é algo que nós queremos nós promovemos mas no entanto estamos também muito preocupados com isso porque para além de garantir a empregabilidade dele e destes alunos importa garantir de facto que os concluem o seu processo formativo tem sido uma experiência muito positiva que de facto se reflete em termos da empregabilidade do impacto que tem dos números nós temos um observatório nós monitorizamos estes números felizmente é algo que nos deixa muito contentes mas de facto envolve desafios relativamente a garantir que estes alunos para além de concluírem a sua concluírem os seus percursos académicos e isso consegue-se fazer e conseguimos fazer isto ao longo dos anos de facto de consequência disto é esta capacidade que a Universidade de Averro tem de estar muito bem envolvida nós conhecemos muito bem a nossa realidade as nossas empresas reparem estamos a falar felizmente Averro está localizado não tem uma posição estratégica fantástica está na confluência de vários principais eixos rodoviários num interlande relativamente pequeno da região da Aveiro de 40 a 50 km na região da Aveiro nós temos aquilo que é um dos principais núcleos industriais deste país e portanto acaba por o nosso trabalho estar facilitado mas de facto é um desafio o mercado nós notamos que o mercado de trabalho está neste momento a aquecer ou seja quanto mais alunos nós tivéssemos mais alunos o mercado de trabalho iria absorver mas pela primeira vez começa a ser para nós um problema que nós todos os anos temos tido nos últimos anos qualquer coisa em termos de 15 a 20% dos alunos que de facto iniciam o seu percurso realizam os seus estágios são empregados por essas empresas são contratados por essas empresas claro as condições em que eles são contratados dar-nos-ia certamente para o outro congresso são contratados adquirem situação em mim entram no mercado de trabalho mas de facto não concluem a sua experiência a sua formação profissional e eu acho que é algo sobre o qual os empregadores é algo sobre o qual os departamentos de recursos humanos devem estar muito atentos é algo sobre o qual nós teremos as universidades e as instituições têm que falar têm que discutir no sentido de encontrar modelos de estágio modelos de acolhimento que permitam que no fim consigamos todos alcançar os nossos objetivos muito obrigado muito obrigada novamente um agradecimento pelo cumprimento do tempo queria só aproveitar esta ocasião para dizer que se há algum participante que esteja em pé e que pretenda sentar-se que há vários lugares disponíveis espalhados pela sala e que certeza que os colegas que estão no início das filas que facilitarão a sua passagem para se sentarem também porque não vai se sentar em pé caso portanto caso que pretendam estar sentados muito bem vamos então agora assistir à última intervenção deste painel que será apresentada pela doutora Margarida Calado da Microsoft que é formada em psicologia clínica que tirou aqui um mestrado executivo em gestão no INDEG e que irá falarmos de certeza da sua visão tendo em corte a experiência na Microsoft muito obrigada Bom dia a todos muito obrigada pelo convite para estar aqui e acima de tudo o convite para pensar sobre este tema pensar de uma forma um bocadinho mais focada antes de mais uma pequena ressalva eu tenho a formação em psicologia clínica como a Silvia referiu e depois tenho mestrado em gestão mas eu tenho trabalhado sempre em RH inicialmente numa headhunting portanto numa headhunter company e portanto fiz muito recrutamento depois passei para uma empresa de consultoria de recursos humanos onde fiz formação mas outras coisas também e agora estou na Microsoft como recrutadora portanto não só é uma perspectiva do lado das empresas como é uma perspectiva do lado do recrutamento só para gerir expectativas quando dizia agradecer aqui o convite que tive para pensar sobre o tema obviamente este é um tema que eu penso muito no âmbito do meu trabalho da minha missão mas também obviamente aqui foi uma oportunidade de pensar de uma forma um pouco mais focada e eu acho que o foco é um dos temas que eu gostava de trazer para aqui hoje não sei se têm ouvido falar numa metodologia que é o action learning uma coisa que está na moda agora isto são modas e o action learning é basicamente pegar num tema num tema real numa problemática e ir ao fundo da questão trabalhar sobre esse tema e questionar 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 tipicamente numa metodologia de colaboração também e questionar sobre o tema até chegarmos à verdadeira causa para podermos trabalhar na verdadeira causa do problema e não à sua superfície e foi isto que eu tentei fazer sozinha não com exercícios de colaboração com o tema aqui da formação em contexto de trabalho eu estou-me afastada do microfone porque eu falo alto não quero falar o estipo antes de ninguém e de facto quando fiz este exercício de action learning com o tema da formação em contexto de trabalho e é um tema tão lato que vai tocar em tantos subtemas e super temas acabei por se calhar embater aqui num tema mais numa causa num tema mais raiz que é isto no fundo é educação e é aprendizagem mais que outra coisa qualquer e educação e aprendizagem não são circunscritas à universidade não são circunscritas às empresas são circunscritas à vida e portanto isto é algo que é contínuo e tem que ser trabalhado por todos e idealmente numa lógica congruente digamos assim e muito feliz fiquei quando havia as apresentações da Susana e do Luís porque de facto apesar de não termos falado e não nos conhecermos quer até antes do dia de hoje estamos muito alinhados e isso é muito engraçado com provavelmente vidas e perspetivas muito diferentes mas muito alinhados se calhar historicamente na minha perspectiva as empresas as universidades por enquanto as universidades eram as catedrais do conhecimento da informação e do conhecimento hoje em dia a informação está em todo lado portanto vamos dizer catedrais é da aprendizagem do conhecimento que o conhecimento no fundo é a aprendizagem e portanto as empresas e as universidades cada vez mais tornam-se canais espaços recursos para que de facto a aprendizagem aconteça porque não é por estarmos expostos à informação que a aprendizagem acontece infelizmente não basta estarmos expostos as pessoas estão lá nós temos que usá-la saber usá-la bem de uma forma produtiva e novamente com foco porque era aquilo também que eu disse desde o início o foco o foco é que nos vai permitir numa era em que há tanta informação realmente tirar alguma rentabilidade da mesma posto isto sendo as empresas e as universidades espaços canais para este espaço e recursos para a aprendizagem uma das perguntas que foi feita ao painel quando nos convidaram para virmos cá era de que forma é que as faculdades e as empresas já estão as universidades já estão imiscuídas uma com a outra vice-versa isto é um bastante eu vejo do meu lado das empresas não só da Microsoft mas das empresas onde passei nós temos estágios de verão estágios curriculares estágios profissionais nós temos workshops nas universidades temos este tipo de eventos temos as feiras de emprego temos open days e visitas de estudo na Microsoft temos professores não professores a dar módulos em cadeiras nas universidades temos casos que são estudados nas universidades que são baseados em situações reais nas empresas temos os administradores das empresas a falarem com os diretores das universidades a pensar em futuro portanto quer dizer a promiscuidade entre as duas áreas ou entre as duas entidades existe e ainda bem e existe mesmo o que temos que continuar a trabalhar é que ela de facto seja produtiva mais uma vez não basta criar as pontes e estabelecer operações se elas depois não tiverem o seu proveito não estou a dizer que não têm hoje em dia atenção não me interpretem mal mas temos que continuar a trabalhar para que de facto tenham e tenham cada vez mais e tenham orientadas para o futuro o que eu quero dizer com isto eu quando faço as minhas entrevistas o meu dia é basicamente a entrevista a pessoas uma das perguntas que eu faço sempre o que é que a faculdade vos deu o que é que o tempo na universidade vos deu o que é que o Zé Manel quando entrou na universidade e o Zé Manel que saiu em que ela é diferente às vezes as pessoas não sabem responder às vezes respondem coisas um bocadinho mais fora mas se eu tivesse que fazer uma análise de conteúdo das minhas respostas a resposta mais típica é a ensinar-me a pensar isto hoje em dia é dito com uma certa relativização como se aprender a pensar fosse uma coisa banal não é? tomar a todos nós não é? e portanto as universidades devem de facto ser isto ensinar-nos a pensar porque de facto o futuro nós podemos antever as hard skills que vão a ser necessárias e nós já temos visto por exemplo o João Couto na Microsoft a falar com o reitor da Universidade de Lisboa e a pensar no que podemos formar para o futuro isto podemos tentar antecipar prever e tentar antecipar nas universidades mas o que de facto vai ser fundamental é uma capacidade e como a Suzana referiu muito bem de saber lidar com coisas que nós ainda sabemos que existimos diz isto não tem aqui nenhuma base científica por trás mas diz que a maior parte das nossas pessoas em idade escolar vão ter vão assumir funções que ainda nem sequer existem isto é um bocadinho assustador e nós podemos antecipar as hard skills que sejam essas funções que ainda não existem podem caminhar para mas o que nós temos de facto é preparar as pessoas para as soft skills que vão ser necessárias para lidar com esse incerto para lidar com esses ambientes multiculturales para lidar com ambientes que ainda não existem e portanto é exatamente como a Suzana referiu este pensamento crítico esta criatividade que não é mais do que connecting the dots que é usar as nossas experiências e saber usá-las em proveito de algo maior e esta capacidade de pensar há alguns anos atrás em 2003, 2004 eu lembro-me que o Vanguardia um jornal espanhol tinha um slogan que era o Vanguardia não se responsabiliza pelas opiniões dos seus leitores mas sinto que a tenho e é isto que todos nós e aqui não vou ficar em universidades ou empresas mas todos nós enquanto educadores sejam pais ou não formadores sejam professores ou não empregadores sejam líderes chefes orientadores de estágio ou não temos que nos preocupar connosco próprios mas também com as pessoas que estão obviamente perto de nós é este é incentivar para que tenham um espírito crítico sobre as coisas para que de facto quando surgir uma situação nova consigam operar dessa forma e acrescentar valor mais uma vez para elas e para as instituições para as quais trabalham o que vos queria trazer aqui hoje em termos da perspetiva das empresas no fundo são três perspetivas diferentes enquanto recrutadora enquanto local de estágio e enquanto empregador enquanto recrutadora obviamente quando nós olhamos para um currículo ou quando estamos a entrevistar um candidato a formação que teve é relevante e quando olhamos para um currículo e vemos um currículo que esteve não sei quanto estágios erasmos summer schools experiências profissionais pelo meio que tinha um pós-laboral o que fosse isto é em princípio em princípio isto atualmente nunca há regras para nada mas há de significar que a pessoa é curiosa é hands-on tem espírito de sacrifício dinâmica supostamente supostamente significaria essas coisas portanto este é um tema que é valorizado numa análise de currículos porque obviamente pode pode indicar algumas características do candidato mas na verdade o senhor Sopas é depois na entrevista não é? nós percebemos o que é que de facto foi aprendido com essas experiências mais uma vez estou batendo a mesma tecla nós podemos fazer as pontes que já existem que são ótimas e que se ganham podem haver mais e vou deixar o desafio de entrarmos no you welcome de alguma forma mas a verdade nós temos que saber retirar experiências delas vou-vos contar outro exemplo que faço em entrevista uma das perguntas que eu faço quase sempre pode ter várias variantes conta-me um erro que cometeste no teu local de trabalho ou na tua folada ou numa experiência da vida ou conta-me um grande sucesso e na verdade eu sei que isto tipicamente são aquelas perguntas de chapa 5 que já vêm em todos os catálogos e os recrutadores não sabem fazer perguntas mas na verdade chamem-lhe chapa 5 quando souberem responder ok? é só o desafio que eu deixo esta pergunta nós não queremos saber verdadeiramente o erro da pessoa toda a gente comete erros quem não cometer muito estranho será nós queremos é saber as perguntas seguintes o que gravita à volta dessa resposta que é como é que resolveu a situação e o que é que aprendeu com a situação e isto é que nos vai dizer se o facto de ser aquele estágio se aquele erasmo se aquela faculdade se aquele summer school se aquela experiência profissional teve ou não um impacto no desenvolvimento da pessoa e portanto é isto que nós depois vamos procurar numa entrevista não basta enumerar ter também um currículo em que se enumeram x experiências se depois aquilo soa ou quando falamos com a pessoa e daí mais uma vez todos nós temos esta responsabilidade de formar para pensar para que de facto se retirem as experiências e isto vai mexer com inúmeras coisas vai mexer com os recursos que de facto têm que existir nessas experiências para permitir a aprendizagem obviamente primeiro os recursos têm que existir as pontes lá está mas depois também os recursos dentro dessas pontes para que de facto possa existir a aprendizagem e o recurso às vezes pode ser um recurso tão básico como tempo porque todos nós hoje em dia temos vidas caóticas nós corremos tarefa através de tarefa e parece que não paramos para pensar e não paramos mesmo e não paramos mesmo e é preciso e quando nós dizemos aquela expressão muito portuguesa de dormir sobre o assunto é isso dormir sobre o assunto é parar para pensar muitas vezes a nossa opinião não vou dizer que é tudo radicalmente diferente seria estranho mas tem outros contornos no dia a seguir quando paramos para pensar para assimilar as experiências que tivemos e assimilar as experiências que tivemos é o processo de aprendizagem é integrar as competências na nossa pessoa isto relativamente aqui é o primeiro ponto que é o ponto das entrevistas ou do recrutamento e como é que o recrutamento vê se calhar estas formações e este desenvolvimento de competências do ponto de vista de Microsoft ou qualquer outra empresa enquanto incubadora receptora de estágios participante em estágios como queiramos chamar e vou referir-me agora aos estágios só para referir-me a algo mais de curta duração é importante que as empresas de facto tenham estes recursos em cima destas pontos que já se criaram ou seja os estágios não podem ser vistos e se calhar em muitas entidades são ou por algumas pessoas são como forças de trabalho ou como estratégias de employer branding os estágios claro que também são isso isso acaba por acontecer mas queiramos nós que estes sejam danos colaterais os estágios são momentos de aprendizagem para ambas as partes para as empresas que acolhem o aluno mas também para os alunos que integram essa empresa é verdadeiramente ter uma formação em contexto de trabalho e essa formação tem que ter o quê? tem que existir o espaço o sítio a empresa a ponte mas também tem que existir um líder que guie nessa experiência que ajuda um bocadinho a guiar o caminho tem que existir algumas responsabilidades não vamos dizer que por exemplo um estagiário vai ter grandes decisões sobre a empresa também não lhe vamos pôr esse peso em cima mas tem que ter algumas responsabilidades porque a ideia é de facto termos oportunidades para tomar decisões e vermos o impacto das nossas decisões este ambiente de um estágio pode ser um laboratório onde nós também testamos algumas das coisas que aprendemos ou que somos para definirmos um bocadinho para onde é que queremos ir e o que é que queremos fazer e o que é que já sabemos se não funciona ou funciona é extremamente importante e depois o tempo o tempo para refletir ajuda para guiar a absorver as aprendizagens e integrá-las num todo isto é extremamente importante que exista num local de estágio e que os estágios sejam vistos desta forma com um momento de aprendizagem para ambas as partes e não simplesmente forças de trabalho ou employer branding que acabam de acontecer também muito e um último bloco que eu vos queria falar é a Microsoft e neste caso vou buscar aqui um pedido da Microsoft como uma empresa que continuamente forma renova como lhe queremos chamar os seus colaboradores nós temos inúmeras iniciativas como podem imaginar uma empresa com a estrutura de uma Microsoft com a dimensão de uma Microsoft faz todos os básicos digamos assim mas há aqui algumas iniciativas que eu gostava de vos comentar por um lado a nossa lógica formativa é sem dúvida uma lógica de 70-20-10 não sei se conhecem esta lógica mas o 70 tipicamente é o learning by doing o learning on job ou seja é o aprender por fazer por experimentar o 20 é um learning by others ou seja é uma parte de aprendermos com o handover de uma pessoa que fazia a nossa função antes ou aprendermos com uma chefia nossa ou aprendermos com os nossos pares ou aprendermos com outras pessoas da organização fazer shadowing por exemplo e o último os 10% são então a aprendizagem formal ou a formação formal e esta formação formal pode ser então a formação em sala pode ser uma formação e-learning mas já são conteúdos mais formais transmitidos de uma forma relativamente mais passiva relativamente portanto a Microsoft e muitas das empresas adotam este tipo de metodologia 70-20-10 e de facto isto vai bater ao nosso tema 2 que é o da teoria versus prática de facto a prática está muito nas empresas e aqui aprende-se muito o 70% é muito aprender por fazer mas também não significa que não exista nas faculdades porque já vimos que existem com estas pontos todas e também não existe que a teoria também não existe nas empresas porque como eu estou a dizer também há o 10% e também há todas as outras iniciativas que permitem essa aprendizagem portanto acho que as coisas já estão relativamente imiscuídas mas depois também dependem das empresas obviamente da estrutura que já tenham com isto duas ou três iniciativas que gostava de vos comentar nós temos agora uma nova postura vamos chamar-lhe assim na Microsoft a que chamámos de Growth Mindset que vai muito alinhada com isto que estamos a falar hoje que é nós não podemos esperar que as pessoas venham com uma mentalidade e mantenham essa mentalidade ou simplesmente se adaptem àquilo que uma empresa quer nós somos seres dinâmicos e nós temos que promover esse dinamismo e promover esse dinamismo para o interesse do próprio das empresas para um interesse maior se puder ser uma win-win situation ótimo e portanto o Growth Mindset o que vem aqui tentar encurtir nos nossos colaboradores é um ambiente laboratório desafiem-se arrisquem experimentem tentativa e erro vai haver margem para errar obviamente erros comedidos mas vai haver margem para errar desde que se vá aprender com esse erro e essa parte é a parte importante que sejam erros para aprender e não erros repetidos e sem sentido nenhum e portanto este Growth Mindset vem um bocadinho desafiar esta lógica de fazermos sempre todas as coisas da mesma forma mas nós próprios testarmos e procurarmos formas diferentes de fazer outra iniciativa que gostava de vos trazer hoje é o mentoring mas não é só o mentoring de uma forma normal obviamente um colaborador quando entra numa empresa como a Microsoft pode escolher ter um mentor e o mentor pode ajudar em questões de desenvolvimento de carreira desenvolvimento de alguma competência o que a pessoa quiser mas também o Reverse Mentoring que é algo que estamos a implementar na Microsoft eu não domino os específicos do programa para ser sincera não sou eu que estou a implementar mas vou-vos passar o conceito porque acho que é um desafio engraçado todo o Young Talent e desculpem-me os inglesismos isto é muito a Microsoft todo o talento jovem que entra na Microsoft é convidado também a ser mentor de um colaborador mais sênior e a ideia aqui é exatamente por um lado integrar as competências que esse talento jovem já tem dentro da nossa organização bebermos dele também e crescermos e também com isso renovar as competências de quem já cá está e que pode beber das novas tendências de diferentes formas de fazer pode ser desafiado naquilo que já faz no seu dia a dia e portanto isto já são formas eu diria de alguma forma evoluídas e out of the box mais distintivas de também trabalharmos o desenvolvimento e a renovação de competências dentro de uma organização como a Microsoft mas de uma forma mais e só para fechar obviamente há estes três blocos que são diferentes mas acabam por se impactar uns aos outros mas isto tudo acaba por só fazer sentido se nós tivermos esta predisposição por trás e esta predisposição para aprender a pensar que também tem que existir é extremamente importante não é tão fácil como parece requer hoje em dia muito foco também porque existe muita informação e nós temos de saber escolher e portanto acho que todos nós e mais uma vez educadores formadores empregadores pessoas temos que trabalhar acima de tudo este aprender a pensar para poder usufruir todos os recursos que já existem depois o resto é trabalhar obviamente as hard skills nas quais que estamos num muito bom caminho mas continuar sem dúvida a trabalhar as soft skills também obrigada muito obrigada as exposições penso que foram todas naturalmente muito interessantes e a certa medida eu estava a olhar para as perguntas que eu tinha aqui como tendo sido colocadas responderam à maioria há uma pergunta que eu gostaria aqui de qualquer forma de voltar a reforçar embora o aspecto tenha sido mencionado por vocês pela positiva mas eu gostava agora de inverter a abordagem e ouvir a vossa opinião breve sobre a questão de quais é que podem ser os principais ou o principal obstáculo a uma melhor articulação entre o ensino e a prática ou entre as universidades e as empresas e como ultrapassar esse principal obstáculo pedia-vos só que fossem breves porque temos aqui um ajustamento no programa Obrigada Obrigada também aos colegas de painel pelas apresentações tão interessantes eu começo um dos obstáculos e que já foi referido pelo professor Luís Ferreira é realmente a formação que proporcionamos aos nossos estudantes e nós temos aqui também no ISCTE-UL um dos nossos gabinetes a que chamamos Career Service e proporcionamos através deste serviço também estágios extracurriculares estágios de verão workshops já dinamizados pelas próprias empresas seja em contexto ISCTE seja em contexto da própria empresa para além dos estágios para além dos estágios curriculares onde nos estágios curriculares além de termos o docente que é o orientador do estágio temos também o orientador do estágio no local de trabalho e é feita aí desde logo a articulação sobre os objetivos de estágio daquele nosso estudante mas o problema que destaco é que nós temos 100% de empregabilidade na grande maioria dos nossos cursos mas temos um problema depois de insucesso académico que é eles realmente vão para os estágios e ficam nas empresas não terminando a sua formação e o seu curso não adquirindo o grau em especial ao nível dos mestrados não concluem as suas dissertações de mestrado porque já estão em contexto de trabalho foram para estágio e ficaram na empresa e não vêm e não concluem e não entregam a sua dissertação de mestrado este é um dos é um dos principais obstáculos que eu considero e que já foi e que já foi referido também atrás depois estamos aqui e é falado e é se calhar uma tendência de estarmos a falar nesta relação entre a universidade e as empresas mas para nós e dadas as nossas áreas nossas três grandes áreas científicas aqui no ISPT realmente a área da gestão a área das tecnologias e da arquitetura mas a área das ciências sociais pensamos também não só em empresas mas como todo tipo de organizações organizações não governamentais câmaras municipais mais breve muito bem portanto é questão dos protocolos e das parcerias temos um vasto leque de não só empresas mas outro tipo de entidades para todos os nossos alunos poderem beneficiar destacava então só mais um aspecto nós temos um conselho consultivo que chamamos um advisory board e portanto é aí também com as empresas e com os stakeholders externos onde estes problemas são discutidos e os obstáculos são também discutidos e acrescentava para terminar o que também a Margarida falou ela frisou bastante o aprender a pensar e eu para não terminar com obstáculos mas para terminar com uma coisa positiva consideramos muito aqui no ISPT e o EL que sim aprender a pensar mas acima de tudo aprender a aprender porque exatamente não estamos preparados para o que será o futuro do mercado de trabalho portanto terminava com um aprender a aprender Muito obrigado eu iria pegar um bocadinho na mesma linha do que a professora Susana estava a dizer que se nós pensámos no caso dos texas curriculares no caso particular do mestrado estamos a falar muitas vezes de projetos que são fatos feitos à medida totalmente feitos à medida estamos a falar de empresas que nos abordam que dizem que têm um desafio que têm um projeto que têm uma coisa e temos que encontrar ali um melhor aluno que dê respeito à medida portanto de facto é um fato feito à medida e sendo um fato feito à medida isso levanta desafios quer do lado da instituição no acompanhamento na identificação dos docentes com as competências necessárias para fazer isso e muitas vezes quando nos apresentam alguns desafios em coisas para o qual eu costumo no caso particular de engenharia de estante eu costumo dizer que de vez em quando a prática anda um bocadinho à frente da teoria portanto há coisas que estão a acontecer nas indústrias nas empresas para o qual as universidades muitas vezes aquela é também a oportunidade que a universidade tem de contatar com aquele desafio primeira vez e portanto isto é do lado da instituição perdão instituição neste caso da universidade do lado das empresas eu acho que muitas vezes há muito muita boa vontade no processo ou seja muito voluntarismo muito permitam muito show off ou seja queremos de facto acolher os alunos mas depois o aluno tem que lá ficar na empresa ou seja temos que passar a questão do acolhimento ou seja o aluno é acolhido está na primeira semana mas depois o aluno tem que durante sete ou oito meses tem que ter acompanhamento tem que ter alguém para guiar tem que ter alguém que monitorizar e as pessoas que estão do lado da empresa muitas vezes nós percebemos isso ou seja nós temos um contato com os recursos humanos e depois dá a impressão que se cria ali um vazio a figura do orientador na empresa em bom rigor não existe ou a pessoa muitas vezes é lhe dito agora tens um aluno que tens que orientar que tens que acompanhar é top on the top ou seja mais um airzinho que a pessoa vai ter e portanto as pessoas nestes casos nas empresas muitas vezes não estão preparadas para isso não vêem digamos muitas vezes não verão talvez a utilidade que isso pode ter e isto pode provocar que o aluno fique ali com reflexo que é uma coisa a nós que nos preocupa muito já tive a oportunidade de dizer que é de facto os alunos não concluem os seus processos e a sua formação era uma coisa que as empresas deviam estar muito atentas para além de captarem aquilo que nós vemos e isto acontece nos que têm acontece em todas as universidades quando as empresas vão às universidades participar nas feiras de emprego participam tão voluntariamente nos pitches eles têm um objetivo claro é identificar os melhores alunos o mais cedo possível e nós ficamos muito contentes que isso aconteça mas elas devem perceber que é importante que estes miúdos concluam as suas formações concluam os seus percursos académicos muito obrigada aqui com a concordância da Maria da Calada eu vou aqui agora fazer uma divergência na discussão no sentido em que houve uma alteração no programa que estava previsto e vamos ter de facto mais uma intervenção agora e portanto é com prazer que eu gostaria de receber o convidado que não estava previsto que é o professor Curtis Fritz que é biosociólogo e que tem dedicado os últimos anos a estudar um fenómeno que tem tudo a ver com este painel e nesse sentido gostaria de lhes dar as boas-vindas e agradecer por ter 10 minutos para partilhar connosco as suas descobertas neste congresso uma salva de palmas A espécie que me fascina é uma espécie conhecida uma espécie comum bastante comum uma espécie que apresenta em Portugal características únicas o que faz dela a espécie em mais rápido crescimento no mercado de trabalho Deem-me só um momento por favor que eu no meu caso hoje consegui trazer um exemplar peço-vos só que mantenham algum silêncio esta espécie que tenho andado a estudar é bastante sensível e peço-vos só que mantenham algum silêncio não vai ela assustar-se estou a falar-vos do estagiário estima-se que estão olhados estagiários no mercado de trabalho em diferentes estais de desenvolvimento existem estagiários curriculares bom dia bom dia bom dia desculpe-se bom dia o Frederico sou eu sim bom dia bom dia tudo bem desculpe sabe-me dizer onde é que é a minha secretária ah eu não tenho secretária muitas vezes os estágios curriculares são difíceis para os estagiários e o meu orientador também não tenho orientador não 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 é que já passaram duas semanas e o que é que eu posso fazer é que a verdade é só uma é mais o trabalho que dão do que aquilo que fazem ah não claro sim então eu espero eu espero é aqui que é feita a primeira seleção natural da espécie os mais bem sucedidos são aqueles que são capazes de convencer os outros de que o estagiário é bom para o trabalho sim então claro consigo não não claro então o relatório é igual aos outros 59 que eu fiz a semana passada não é não claro que tenho tempo tenho tempo sim este tipo de estagiário faz de tudo um pouco então fazemos assim eu tenho aqui as suas propostas ok eu vou só terminar de inserir os dados daquela resma de fichas que está ali mas eu depois amanhã tenho tudo pronto ele quer aprender e ficar com o trabalho eu tenho aqui as suas propostas tem aqui veja se está tudo direitinho o objetivo dele é tornar-se imprescindível eu também tenho a sua apresentação powerpoint calma é assim são 340 slides está na nuvem ok tal como pediu 340 slides mas também tem os seus defeitos eu demorei mais um bocadinho porque eu às vezes não percebi a sua letra e tinha de perguntar pronto as variações desta espécie são imensas temos como sempre os lambobotas os fatalistas os megalómanos há também os sabissões e os preguiçosos e como sempre os mentirosos as variações são imensas dentro da investigação que fiz encontrei toda a espécie de estagiários desde o mais básico ao mais complexo este o complexo é bastante encontrado nas empresas portuguesas olá olá bom dia eu não sei se leram o meu currículo mas eu tenho muita experiência eu tenho uma licenciatura em marketing e um mestrado em gestão eu sei que leram o meu currículo mas eu trouxe aqui também eu tenho 5 anos de experiência tenho 5 anos de experiência eu tenho aqui as empresas só um momento desculpem tenho aqui as empresas ok sim as cartas de recomendação também dos meus orientadores ok e também tenho experiência como tinham no anúncio nos programas portanto no Sars CRM PHC Maya Oracle Cisco Photoshop 3D Studio Max Cinema 4D e também tenho experiência na ótica de utilizador de Microsoft Excel e PowerPoint incluídos este é o que eu costumo designar de estagiário viciado é inseguro e nunca sabe quando deve parar de fazer estágios já apanhou imensas desilusões e provavelmente vai continuar até que consiga valorizar-se também também eu consegui o estágio a sério mãe eu não quero agorar mas eu acho que este é o do one a sério mãe eu disse do 7 é o meu número há 7 e meia de vezes mãe por fim gostaria de vos apresentar aquilo que eu considero a espécie de estagiário alfa o topo de gama o estagiário empreendedor olá boa tarde olá boa tarde o meu nome é Frederico Faísca eu sou estagiário de marketing comecei há dois dias eu sou estagiário mas tenho de estar sempre a fazer coisas porquê? because I'm a doer always making things reparem este é o tipo de estagiário que nunca fica parado eu sou o fundador da associação de apoio a chefes incompreendidos ACHIN em português em inglês ACHIN é aquele que vê uma oportunidade e faz o seu projeto eu desde que entrei aqui senti logo que há aqui muitos chefes incompreendidos eu sou ali naquela fila ali ao fundo vejo três mas calma amigos eu não vou apontar calma eu estou aqui para vos ajudar é verdade já tinham ouvido falar na ACHIN certo? já? não mas sabem o que é necessário para serem os nossos membros os CHIN members recebeu o e-mail? Vanessa arroba não recebeu? a menina? não? não? eu vou só fazer um telefonema é rápido é que eu tenho de estar sempre a fazer tudo como esta espécie de estagiário é obcecada com o trabalho estou assim Vanessa? Vanessa oh Frederico risco assim tudo bem? se tu chegaste a enviar o e-mail para os convidados do congresso não eu estou a ver que não claro não compreendo sim só que agora como é que eu vou começar sem que todos tenham a informação toda por escrito ah não claro sim compreendo sabes o que eu compreendo mesmo muito bem é que tu és uma amadora percebes? tu és uma estagiária tu vais ser estagiária a vida inteira vais passar na rua as pessoas vão apontar e vão dizer ali vai a Vanessa quem é a Vanessa? é a estagiária oh estagiária é verdade Vanessa sim eu quero esse e-mail agora na caixa não desculpa Vanessa agora é já eu peço desculpa eu sou nervoso eu peço desculpa vocês vocês são líderes são chefes também sabem melhor do que ninguém de que às vezes nós os chefes os líderes temos de recorrer a nossa principal arma o grito a verdade é uma capacidade de desenvolvimento mental o grito é incrível é o estagiário é o meu sapiens sapiens a verdade é que esta ferramenta porque é uma ferramenta é simples e eficaz é tão simples e eficaz que eu vou pedir-vos vou lançar-vos um desafio eu vou fazer uma contagem decrescente 3 2 1 ok depois respiramos fundo e vamos todos dar um grito eu não quero que há vergonhas ah tu não isquite não 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 isso é coisa de estagiário a vergonha ok portanto vamos dar um grito mas não vai ser um grito qualquer incluídos vocês os quatro não é um grito qualquer é um grito que nos vai permitir regurgitar todos os sapos que engolimos até hoje combinado? combinado? respiremos fundo 3 2 1 gritem de facto libertador obrigado estagiário obrigado eu obrigado minhas senhoras meus senhores foi um enorme prazer estar aqui hoje convosco e lembrem-se sempre tratem bem os vossos estagiários nunca se esqueçam os estagiários são nossos amigos vá vamos fazer amigos com estagiários amigos estes não são demais no trabalho como repararam tivemos a assistir a um espetáculo de teatro sobre a realidade desta espécie que é o estagiário e espero que se tenham divertido penso que sim pela reação mas atualmente gostaria de agradecer à presença da Didi Escalia Teatro Empresarial e ao Hugo Ferreira e aos atores que acabámos de ver o José Redoronde e o Nuno Pinheiro que pediam para que voltassem ao palco para lhes darmos mais uma salva de palmas nós ficamos com os contactos portanto quem quiser utilizar os serviços deles eu acho que de facto é um bom investimento como repararam nós de facto inovamos na organização deste congresso do ponto de vista da interação com os intervenientes e por isso temos de facto uma sala que está preparada para uma conversa mais informal e todos nós que estamos aqui na mesa vamos nos dirigir agora no final desta sessão para essa sala que fica mais ou menos nesta direção agora aparecia alguém o meu prato das hospedeiras e portanto gostaria de convidar todos que tenham interesse não se preocupem do ponto de vista do estabelecimento da energia com a cafeína ou com o açúcar porque haverá na sala e portanto não fui com impedidos de se restabelecerem e portanto agradeço-vos a todos e vamos então agora fazer um intervalo e convido-vos ou a conversar uns com os outros ou a virem conversar com a mesa muito obrigada 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 Obrigada